Música Fedeira, claro que é uma semana que o Abaí procura trabalhar para buscar essa primeira vitória para o time sair dessa zona do rebaixamento, certo que ainda é começo de campeonato mas não dá para ficar adiando, para buscar essa primeira vitória e essa oportunidade de tentar sair do Z4, por conta disso, é uma semana diferente? É, como você falou, a gente não pode ficar adiando, escolhendo o jogo para conquistar a primeira vitória tínhamos em mente, conquistar essa vitória na Bahia, não veio agora é buscar a vitória aqui em casa quanto antes possível, a gente tem que estar, pelo menos ao meio da tabela ali para não deixar distanciar muito, porque cada vez vai ficando mais difícil mas é assim, tem que ter cabeça boa, tem que deixar a ansiedade de lado acho que já passou para os debutantes aí de Série A, já, acho que três jogos suficientes para sentir como é que é e agora é tentar soltar mais, tentar ficar mais tranquilo para conquistar essa vitória Então, por que que dois tempos estão muito distintos, né? Primeiro tempo o Abaí demora para entrar no jogo e no segundo tempo o time vem mais ligado você consegue identificar, se eu quiser, o que está acontecendo? Consigo, consigo, acho que é uma coisa assim até que para a gente estar aqui dentro, no meu ponto de vista, está até um pouco natural como eu falei, são três jogos de Série A enfrentamos Atlético que não precisa falar, enfrentamos Grêmio e o Bahia num momento bacana assim do time então o que acontece é o seguinte como eu falei, são mais da metade do elenco, não jogou Série A então, normalmente, no primeiro tempo fica aquela ansiedade, aquela tensão não sei se ataca, não sei se defenda, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente passar tranquilidade isso é uma coisa meio que pessoal, né? então fica aquela ansiedade, né? Vamos procurar não arriscar tanto aí depois que vai para o segundo tempo, de repente, ou quando toma um gol, ou quando já se relaxou aí começa a se jogar, eu acho que isso aconteceu nos três jogos, né? acho que até no Grêmio menos, porque a gente jogou até, defendeu sim, mas de uma maneira muito consciente contra o Grêmio acho que de acordo com o que o jogo pediu mas contra o Atlético e contra o Bahia, acho que foi bem isso que você falou a gente ficou muito retraído, muito preocupado em não sofrer gol, vamos dizer assim e acabamos também não jogando daí o segundo tempo, quando a gente precisa jogar, a gente demonstra a nossa qualidade porque nós temos qualidade só que daí já não é suficiente, já não tem o tempo hábil para a gente poder buscar o resultado dentro do que você está citando, você acha que conforme vão passando as rodadas vai aumentando ainda mais essa tensão, essa cobrança pela vitória não diminuiu nem da torcida, eu digo pessoalmente, jogadores da minha investiária na verdade acho que a tendência é o contrário acho que, como eu falei, é ansiedade de debutar na Série A para alguns então passou essa ansiedade agora, a tendência, no meu ponto de vista, não sei se na prática vai ser assim mas a tendência é que as coisas agora começam a caminhar, o time começa a pegar confiança coragem até certo ponto para alguns, para jogar a Série A da maneira que de repente jogou um campeonato catarinense é claro que com todo o respeito ao catarinense e com todo o respeito à Série B Série A não se compara em aspecto nenhum nem com catarinense nem com Série B então agora que já jogaram a Série B então acho que agora pode demonstrar um futebol, uma desenvoltura melhor nos próximos jogos Roberto, na saída de campo, você citou um pouco da falta de maturidade para o grupo e também falou que era bom lembrar que estavam jogando uma Série A acho que muito também por conta do que aconteceu na partida mas até nesse tom que você utilizou, até que o seu capitão não tinha uma dessas lideranças cai também como um tom de uma cobrança, uma agilidade da diretoria para buscar reforços para que chegue, para ajudar o time a fazer uma boa campanha nesse campeonato? não, cobrança não, acho que se fosse em tom de cobrança de repente eu batia na porta do Batistotti e falava com ele não ia falar assim no microfone para cobrar alguma situação interna para abrir assim publicamente mas a gente sabe que o Havaí tem dentro das suas condições, do seu trabalho tem buscado as contratações, não estão vindo tantas assim de repente pela dificuldade do mercado e pela dificuldade financeira que a gente sabe que a gente não tem tanto poderio assim como os grandes clubes mas a maturidade que eu falei é bem em relação a esse tema que a gente está falando é que poucos jogadores jogaram Série A, então falta, sente isso, essa questão da maturidade no momento de você cavar uma falta, no momento de você segurar uma bola no momento de você, sei lá, ficar com mais posse de bola antecipar uma jogada, prever uma jogada, isso falta porque o que eu falo para todo mundo, na Série A é assim você tem pouquíssima chance, os times vão te dar pouquíssima chance para você ter uma ação de gol e ao mesmo tempo você tem que errar pouquíssimo porque na que você erra é muito provável que você tome um gol então eu falei que foi mais nesse sentido da declaração para o jogo agora, amigo Série A, como é que está sendo trabalhado aí? porque o torcedor também está querendo essa vitória e, teoricamente falando, é um adversário ali do campeonato do Havaí vocês estão encarando assim também? então, na verdade, acho que a gente tem internamente que separar essa questão do, igual você falou, do torcedor estar querendo porque assim, o torcedor é 90% emoção e 10% razão a gente tem que fazer uma certa separação a gente tem que ouvir, é claro, acho que é importante a gente ouvir aquilo que o torcedor pensa, aquilo que o torcedor acha aquilo que o torcedor espera que eu até acho bacana essa aproximação torcedor com o clube mas no momento de jogo, de trabalho a gente tem que fazer uma certa separação para que a gente também não entre no lado emocional da situação e a gente viva de maneira racional é o campeonato, é o nosso campeonato acho que é uma equipe que de repente subiu junto com a gente que de repente tem os mesmos objetivos, as filhas, as mesmas coisas que a gente no campeonato ou coisas parecidas, vamos dizer assim então é um confronto que a gente não pode deixar passar sem a vitória no meu ponto de vista acho que a vitória tem que ser fundamental nesse jogo a gente tem que jogar pensando na vitória não tem que falar um ponto dá bom não em casa a gente tem que tentar fazer a lição de casa e levar os três pontos sabendo da dificuldade do jogo que o CSA também está numa situação parecida com a nossa vamos buscar também a vitória aqui então a gente tem que pensar, está focado para vencer ainda voltando nesse assunto de contratações a gente tem visto uma situação que tem chamado de certa forma a atenção pelos mais recentes pelo menos a gente viu que o Gerinho citou depois do jogo lá em Salvador que o André Luiz tinha dito que preferia ficar em Corinthians para ganhar novas oportunidades esperar novas chances lá essa é a informação que já fez em São Paulo dois dias depois que ele está indo para Fortaleza o Chiesa estava praticamente acertado aqui com o Havaí acabou indo lá para Fortaleza o Bergson estava no Atlético Paranaense da mesma forma o Jonathan Alves preferiu não vir aqui para o Havaí que estava numa situação já conversando internacional isso de alguma forma preocupa os jogadores de repente aceitarem outras propostas e não aceitarem vir aqui para trazer essa carta e defender o Havaí? a questão que eu vejo em tudo isso não me meto nessa questão de diretoria de contratações acho que tem as pessoas responsáveis por isso junto ao presidente mas o que a gente pensa assim porque está no começo de temporada acho que quanto antes vierem os jogadores é melhor para ter o tempo de entrosamento para estar trabalhando com o grupo para se adaptar ao clube porque tem toda essa série de coisas o ruim é você estar em uma situação emergencial e a pessoa chegar para resolver agora quem não vai resolver, entendeu? Pelé só existiu um e a questão desses jogadores não terem vindo para cá é que vai diminuindo também as opções de contratação de repente esses jogadores estão indo para outros clubes então a qualidade que o Havaí precisa de um jogador da maneira que está procurando vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até que daqui um pouco vai ter que ficar contratando as pressas quem quiser, vamos dizer assim mas a gente aguarda, a gente aguarda que diante da expectativa da diretoria venham os jogadores que eles estão buscando e que possam reforçar o nosso time o mais rápido possível Então, estamos chegando na terceira rodada mas com o auxílio do VAR você já vai para o quinto jogo seguido porque nós temos que dar uma chance também apesar de não ter sido utilizado como é que você como atleta absorveu essas novas mudanças na regra? Além do VAR tivemos outras e dentro de campo o jogador ele contribui mais com essas mudanças como é que tem sido absorvido isso? Falando diretamente do VAR eu já falei para vocês, eu sou totalmente a favor do VAR pela dinâmica do futebol é um futebol muito mais corrido do que antes são lances muito mais rápidos o árbitro não tem condições na minha opinião de ver tudo vão existir erros ainda mas eu acho que o VAR precisa ser melhorado já falamos sobre isso também acho que tem que ter mais ou qualidade de câmera ou ângulo de visão diferente porque a gente já viu em quantos jogos já deu, estamos apenas na terceira rodada mas quantas situações com o VAR já teve que foram meio decisivas que não tiveram a conclusão legal outra questão é o tempo de paralisação muitas vezes que se demora para decidir um lance mas eu acho bacana eu tenho certeza que a intenção de todos é de melhorar o jogo de melhorar para quem está assistindo também para nós que estamos praticando é um momento de adaptação para todo mundo tanto para nós jogadores para os árbitros para o torcedor até para vocês da imprensa acho que todo mundo está se adaptando à nova situação acho que uma coisa legal que pelo menos nos nossos jogos já melhorou acho que a nossa comunicação com a arbitragem é um ponto notável isso que não fica mais aquela pressão em cima do árbitro e tal quando um jogador já tenta se exaltar outro companheiro já vem não fala calma, calma calma que ele está, né então essas coisas vão evoluindo aos poucos a gente tem que ter paciência como eu falei erros existiram vão existir ainda até o final do campeonato e a gente tem que ter muita maturidade e paciência para se adaptar a tudo isso você citou, né que aquele esquema que foi utilizado no jogo com o Bahia no primeiro tempo você até lembrou que o problema foi ter marcação individual e não marcação por setor e isso foi conversado no intervalo e até acabou corrigindo em alguns pontos para a etapa complementar agora tem uma semana praticamente, né estamos a metade da semana até esse jogo com o CSA tendo esse tempo um pouquinho maior você acredita que dá para trabalhar esse mesmo sistema lá com o Marquinhos você, o Eduardo Conde visando esse jogo com o CSA tendo esse tempo um pouquinho mas já que semana passada isso não foi possível porque teve o jogo do Grêmio no meio da semana só fazer uma ressalva que a marcação individual que foi feita não foi por ordem do Geninho foi por falta de entendimento nosso do estilo de jogo do Bahia a gente acabou fazendo um encaixe equivocado no jogo mas sim acho que sempre quando você tem uma semana cheia é bom porque você trabalha as coisas que você não tem tempo normalmente para trabalhar ou seja, na parte tática ou seja, na parte física na parte técnica mas acho que o que mais nós estamos precisando ultimamente pelo tempo de trabalho é o tempo para a gente poder trabalhar diversos sistemas vamos dizer assim ou com três zagueiros ou com três volantes ou com dois zagueiros enfim as diversas opções acho que agora quando você tem uma semana dessa maneira é bom para a gente aproveitar essas dificuldades que estamos tendo na tua avaliação posso ligar o sistema? então não dá para avaliar o sistema ideal acho que vai muito do adversário vai muito da situação de jogo por exemplo com três zagueiros na minha opinião contra o Grêmio nós fizemos um bom balanço defensivo com três zagueiros só que não tivemos tanta qualidade de jogo daí você vai com Bahia com três zagueiros já não foi legal o balanço defensivo que nós fizemos mas aí quando mudou para dois zagueiros tivemos saída de jogo nos dois jogos então é uma coisa que tem que se avaliar acho que vai muito do adversário e vai muito também da decisão do Geninho principal valeu gente valeu gente obrigado obrigado o que você quer? você quer fazer aberto ou fechado me fala você vai ganhar a minha da cena eu estou com você o que você entendeu se você precisar a gente vai a gente pode dar um jeito valeu valeu obrigado obrigado